E aí, meu querido, quando você nasceu, Iaú? Eu nasci em 1960, no Hospital Getúlio Vargas. Lá na Redonda? É, lá na Penha, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A gente morava na Rua Curumi, lá no alto da Cascatinha, no Complexo da Penha. Foram oito irmãos nascidos lá. Oito irmãos? Oito irmãos. Primeiro, último? A primeira é a Dora, Dora Lúcia Dias. É a única que não tem o M, que não começa com o M. Depois da Dora vem Maurício, Mauro, Marise, Marcos, Marcelo, Míria e Marcinha. Não tem de tudo aí. Só falta, se tivesse nascido mais um, seria Mateus. Mateus, Marcílio, tudo é dia, né? Seria Marcílio Dias, Mateus. Você tá aqui nesse encontro, esse ano você tomou posse. Como é que são suas sensações de vida, chegar no dia aqui no Encontro dos Quilombolas? Olha, Romão, estar nesse encontro aqui é uma satisfação, é algo que me toca muito, porque a questão quilombola é uma questão que pra nós, do movimento negro, é uma questão muito cara, né? Porque essa comunidade, ela é continuidade lá de Palmares, é continuidade da resistência africana e negra no Brasil. Então, eu acho que nós, que estamos aqui na zona urbana, que fazemos militância negra na zona urbana, temos que ter uma aliança estratégica com a comunidade negra rural. E dentro da comunidade negra rural, nós temos inserido as comunidades remanescentes quilombos, que eu acho que nós temos que ter uma, uma, dar um apoio muito forte, temos que cobrar com muita firmeza do governo, é, colocar em prática o que está na carta maior desse país. Já são 23 anos de Constituição, que foi reconhecida as terras dos quilombos, e até hoje são muito poucas comunidades tituladas, com apoio pra sua forma de arar a terra, de fazer a sua agricultura, muito pouco apoio pra construção das escolas específicas, não é só o ensino universal que é importante, mas tem questões próprias, né? Questões que precisam ser focadas na história das comunidades quilombolas, a questão da saúde dos quilombolas. Então, eu acho que, depois de 23 anos, a gente teve poucas conquistas com relação à nossa comunidade negra de matriz africana. Uma coisa que me surpreendeu aqui, que me deixou, assim, um pouco olhando como está acontecendo isso, eu notei que estavam aqui representantes do município, do município do Rio de Janeiro, do estado e do governo federal. Coisa rara. O que houve com vocês que se juntaram? Eu acho que essa aliança, essa atuação conjunta, é fruto de uma diretriz do governo Lula. Eu sou muito crítico ao governo federal com relação à questão racial. Eu acho que poderia ter avançado mais. Eu sou do PT, eu sou fundador desse partido, estou nesse partido há 30 anos, não saio. Se algum dia eu tiver que sair da militância partidária, eu não militarei, eu acho que eu não militarei em nenhum outro partido. Sou governo, sou governo Lula, sou governo do PT, mas eu sou crítico, sou muito crítico. Eu acho que a gente fez pouco, deveríamos ter feito mais. Mais uma coisa eu tenho que reconhecer. Apesar do pouco que fizemos, o governo Lula foi o que mais investiu na questão racial. O governo Lula, quando chega na África, você é um jornalista internacional, você acompanha. Lula, quando chega na África, é considerado um irmão, um filho da África. Porque ele fez por onde? Ele investiu no continente africano, está investindo até hoje, está criando um instituto lá para trabalhar a relação Brasil-África. Teve mais de 20 vezes na África, visitou mais de 30 países africanos. Então, eu acho que o governo Lula facilitou essa aliança do governo federal com o governo estadual e com o governo municipal do Rio de Janeiro. Então, isso tem trazido conquistas para a nossa comunidade. Seja nas comunidades carentes, você conhece bem o complexo do Alemão, o complexo da Penha. Eu sou nascido, eu moro 50 anos na Penha, morei 29 anos na Vila Cruzeiro. Eu tenho 50 anos de idade, eu passei mais tempo dentro da favela da Vila Cruzeiro do que fora. E eu moro num apartamento que é vizinho à Vila Cruzeiro. Você vai andando. Então, o meu apartamento onde eu moro, na Rua Patagônia, até a Vila Cruzeiro é um quilômetro. Então, é muito perto. É na Boca do Lobo. É na Boca do Lobo, meu irmão. Eu moro lá até hoje. Minha filha mais velha nasceu no Hospital Getúlio Vargas também, a Marcela. Então, e o governo Lula? Eu estive agora no complexo do Alemão semana passada. Rapaz, aquilo ali está uma maravilha. Escola. Eu fui na escola Tim Lopes. Nosso querido Tim Lopes, jornalista negro, preocupado com as nossas causas. Jornalista que levou as missas em culturado afro para dentro da Rede Globo. Então, eu estive lá no colégio Tim Lopes falando para mais de 80 jovens sobre o significado do 13 de maio, a importância da luta antirracista, da promoção da igualdade racial. Eu estou doido, estou doido para viajar no teleférico, pegar ali o teleférico na estação de bom sucesso. Vamos lá estar convidados. Sair da estação de bom sucesso e até a fazendinha, em Auma, pelo teleférico. Então, isso é o governo Lula em aliança com o governo Cabral, em aliança com o governo do Rio, da prefeitura do Rio. Mas voltando à questão... Mas isso acontece se tem gente cá embaixo que se mexe, né? Com certeza. Nada é de graça. O governo não dá nada para a gente de graça, não. A conquista do artigo 68 na disposição de transitórias na Constituição não foi uma dádiva dos governantes da época. Foi fruto da mobilização da comunidade colombola, do movimento negro. Foi fruto da nossa luta. Então, nada é de graça. Então, voltando para o governo Lula na questão racial. Eu acho que a construção da CEPIR e transformando a secretaria em ministério fez com que alguns governantes dos estados e dos municípios se mexessem. Nós temos aí oito anos, indo para nove anos de existência da CEPIR. Seria inconcebível que um governo progressista, como é o do Rio, não tivesse uma superintendência de igualdade racial, que o município do Rio não tivesse uma coordenadoria de promoção da igualdade racial. Então, eu acho que houve alguns avanços, algumas ações concretas que possibilitou vitórias agora. Eu quero mais. Eu quero dialogar com o governo Dilma para que a gente acelere a titulação e o reconhecimento das comunidades remanescentes quilombos. No Rio de Janeiro, nós temos 36 comunidades reconhecidas. Se eu não me engano, nós temos uma ou duas tituladas. É muito pouco, não é nada. De um lado, a gente tem o reconhecimento da nossa causa. E, de outro lado, as ações concretas para atender as nossas reivindicações históricas, como os companheiros do movimento dizem, a reparação histórica que esse país deve à nossa população ainda está engateando. Uma coisa da governo federal, governo estadual, governo municipal, autoridades locais. Mas eu notei também que a coisa está bastante bem azeitada entre a superintendência ou a coordenadoria do município, a sua secretaria ou coordenação... Superintendência. Superintendência. A vinda do presidente da Palmares, do Eloy. O que está havendo aí de novo, de forma nova, que eu não havia notado anteriormente, em termos de trabalho conjunto entre vocês? Vamos lá. Vou falar claro. Dentro do movimento negro, se conhece que um derruba o outro. Eu vi aqui o pessoal todo se ajudando. Romão, nós somos de... lá de trás, né? Nós nos conhecemos no final da década de 70, lá no IPCN. Lá no IPCN. E eu acho que o movimento negro, ele tem uma oportunidade ímpar no nosso país e principalmente no estado do Rio de Janeiro. Principalmente no estado do Rio de Janeiro. Agora, se nós, do movimento negro, não sabermos dialogar, saber qual é o nosso papel. Nosso papel é de autonomia. Autonomia frente ao poder público. Mas nós não podemos querer fazer uma oposição gratuita. Quem disse? Onde está escrito que o movimento negro, o movimento social, tem que ser oposição aos governos? Nós não somos anarquistas. Nós reconhecemos a importância do estado. Autonomia nós temos que ter. Independência nós temos que ter. Mas ser oposição, sectária, vamos detectar quem é os nossos aliados dentro do governo. Quem é o nosso adversário. A gente tem muito adversário dentro do governo. Não pensa você que é fácil para o gestor público negro e negra implementar suas políticas. Não é fácil. Mas será muito mais fácil se nós estivermos caminhando junto com a comunidade negra. Se nós estivermos caminhando junto com o movimento negro. A comunidade LGBT, eu sempre falo isso, teve uma vitória extraordinária agora no Supremo. fruto de uma ação do governo estadual. O governo estadual provocou o Supremo Tribunal Federal nessa ação de reconhecimento dos direitos inalienáveis da comunidade LGBT. Por que o governo estadual se moveu nessa ação no Supremo? Porque houve uma pressão da comunidade LGBT. São milhares e milhares de pessoas que vão para as caminhadas na Zona Sul, em Madureira, nos municípios da região metropolitana. Então, essa mobilização sensibilizou o governador. Se nós botarmos o bloco na rua, nós também vamos sensibilizar os governantes. Então, é disso que se trata. De mobilização, pressão. E eu tenho uma... Eu me espelho no MST. O MST não é oposição. O MST mobiliza, ocupa, reivindica, mas quando tem um embate entre os nossos e aqueles que são contra a titulação da terra, são contra as cotas, são contra as... as bandeiras de reivindicações do movimento negro e do movimento social, o MST se posiciona no Fica em Cima do Muro. Ele se posicionou em apoio a Lula, se posicionou em apoio a Dilma. É disso que se trata. Não é ser governista, é saber quem está abrindo portas para a gente. Aqui no Rio de Janeiro, voltando à pergunta inicial sobre o movimento negro. Nós sentamos com o governador, nós sentamos com o secretário Rodrigo Neves, junto com a ministra, junto com o Paulão, o presidente Cedine, que eu não posso deixar de falar, não posso esquecer de falar no Paulão, no papel que o Paulão está cumprindo, e me dar todo o apoio do Cedine, botar a escritora do Cedine à minha disposição. É um parceiro, é um parceiro, é um irmão, e a gente vai conquistar muitas coisas juntos. Então, o secretário tem um programa chamado Renda Melhor, que é um programa que vai trabalhar para... São aquelas famílias que são as mais miseradas, as mais excluídas. Todo esse nome mesmo? 384 mil famílias, para que o Rio de Janeiro não tenha mais miséria no nosso estado. Atingir 384 mil famílias até 2014. Quando a ministra falou para o secretário, secretário, os estudos dizem que 75% dessa população é negra. Na hora, o secretário falou. Então, Marcelo, nós temos a tarefa de fazer um programa com recorte racial para atingir essa população. Na hora, à noite, com o governador, o governador nos informou. Nós gastamos uma verba vultosa na campanha O Rio Sem Homofobia e agora nós vamos fazer o Rio Sem Racismo. No dia seguinte, e vocês que trabalham com a mídia vai ter que nos ajudar nessa campanha. Porque eu quero artistas negros e negras trabalhando nessa campanha. Mas eu quero também o covão. Eu quero também os quilombolas aparecendo. Eu quero também os catadores de lixo aparecendo. Eu quero também as crianças que estão dentro dos abrigos, as crianças que estão no orfanato, as crianças negras também aparecendo nessa campanha. O governador falou que os próximos concursos públicos terão cotas raciais. são vitórias que nós estamos conquistando fruto do movimento negro. E, Romão, eu não posso deixar de falar de algo que tem uma possibilidade de mobilizar o movimento negro brasileiro e até o movimento negro americano e internacional, que é a questão do valor. um dia, Romão, nós vamos ter que fazer uma matéria especial sobre o cais do Valongo. Dos 4 milhões de africanos que chegou escravizados nesse país, estatística, pode ter sido mais, um milhão, um quarto, chegou no cais do Valongo. O cais esse que estava soterrado, o cais da Leopoldina foi construído em cima dele para esconder a história desse cais. E nós, junto com a sensibilidade do prefeito Eduardo Paes, junto com a nossa superintendência, junto com a Fundação Cultural Palmares, com a Coordenadoria Especial do Negro da Prefeitura do Rio, com o CEDINE e com várias entidades do movimento negro, IPCN, MNU, o negro, nós estamos protagonizando essa história do Valongo. No dia 13 de maio, embaixo de chuva, embaixo de chuva, teve lá dezenas e dezenas de militantes da comunidade negra fazendo uma manifestação em frente a esse cais. Vamos transformar esse cais no memorial da diáspora africana. Em frente ao cais, está lá, o prédio construído por André Rebouça, André Rebouça, o engenheiro negro, o prédio Dom Pedro II, onde hoje fica situada a ação da cidadania, o movimento contra a fome e a miséria. Vamos construir ali, transformar aquilo ali num grande espaço de relembrar a história do movimento negro, a história da comunidade negra nesse estado, nessa cidade, nesse país. Então, isso é muito importante. Nós vamos lá no Galalongo, eu te convido para a gente ir lá no Galalongo, antes de você voltar para a Alemanha. Vou. A ministra esteve lá. Vamos conversar com a professora Tânia, que é do Museu Nacional, que estão fazendo lá a escavação. você vai ver as peças dos africanos que ela descobriu, que está guardada lá. cordão, anel, os dentes, porcelana, as peças. Então, é um negócio, é uma... Parece até o Museu do Holocausto. Ela falou, ela falou algo muito importante, Palmares, é um mito, é uma mitologia. Nós não conhecemos zumbi, a gente não tem nada de zumbi, nós não temos o osso de zumbi, nós não temos... Agora, o Valongo, não, o Valongo está ali, está ali, é concreto, está ali os ossos dos nossos antepassados africanos. Então, é emocionante, a professora chegou a chorar. Uma professora branca, totalmente comprometida com a nossa história. Então, você veja toda essa história, estamos aqui no quilombo da rasa, estamos aqui nesse encontro. Qual é a sua mensagem para os municípios do estado do Rio de Janeiro? Um estado onde tem uma população negra de uma grande maioria, São Gonçalo, por exemplo, praticamente 80% da população negra. Qual é a sua mensagem para os prefeitos, para os negros de cada município? O que devem fazer para ajudar os quilombolas? A minha mensagem, Romão, é uma mensagem muito clara. Eu estou pedindo ao secretário Rodrigo Neves que ele faça uma carta para todos os prefeitos sobre a importância de nós construirmos órgãos PIR nas prefeituras, órgãos de promoção da igualdade racial. Nós estamos aqui em Búzio e essa cidade não tem na estrutura da prefeitura um órgão de promoção da igualdade racial. Eu estou ficando aqui, hoje é sábado, eu estou ficando aqui até segunda. Segunda de manhã, a companheira Sirlei, daqui de Búzio, conseguiu uma reunião minha com a prefeitura, ainda não com o prefeito, mas com pessoas do primeiro escalão da prefeitura, onde eu vou conversar sobre a comunidade negra aqui em Búzio, sobre as comunidades quilombola, aqui em Búzio, e vou reivindicar a construção de um órgão PIR aqui nessa cidade. Porque em todo o estado, de 92 municípios, nós não temos 15 órgãos PIR funcionando. E tem alguns... O que é exatamente esse órgão? O órgão PIR é coordenadoria de promoção da igualdade racial, superintendência de promoção da igualdade racial, assessoria de promoção de... não importa o nome, o importante é ter o gestor, uma equipe, uma sala, um telefone, estrutura para esse gestor trabalhar a questão. No estado do Rio de Janeiro, a nossa superintendência está junto à Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Em Nova Iguaçu, por exemplo, a coordenadoria do negro está ligado à Secretaria de Cultura. Em outros, está ligado à Secretaria de Direitos Humanos. Não importa a secretaria que esteja. Enquanto não existir uma secretaria própria, como é a nacional, nacional é um ministério próprio, um ministério que trabalha a transversalidade da questão racial com todos os outros ministérios. Enquanto não se constrói nos estados as secretarias estaduais de promoção da igualdade racial e as secretarias municipais, nós vamos trabalhar com esses órgãos PIR. Então esses órgãos PIR são importantes e eu quero ver se a gente daqui a dois, três, quatro anos a gente atinja pelo menos a metade dos municípios. A gente atinja aí 45, 46, porque em quatro anos que passou nós não chegamos a 20. Então vamos ver se a gente chega aí a 45 para um dia todos os municípios terem os seus órgãos de promoção da igualdade racial. Perfeito. É isso aí? É isso aí.